Termo de depoimento número 38 que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente e acompanhado de seus defensores Luciano Felgas e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço por favor que tu confirme se esses são os teus defensores e ainda se tu comparece de forma espontânea e voluntária para esse depoimento que faz parte do acordo de colaboração premiado a ser celebrado pelo Ministério Público Federal com base na Lei nº 12.850 de 2013. Eu indago ainda se tu tens ciência de que o conteúdo da tua colaboração, os efeitos da tua colaboração necessariamente decorrem do conteúdo do depoimento e ainda dos meios de prova que forem alcançados. Estamos defensores, estou espontaneamente. Obrigado. Marcelo, eu vou pedir para te falarem sobre o anexo 15.2, pagamento da consultora em crédito à exportação. Eu peço que tu primeiro confirmes o conteúdo do termo e depois que tu expliques o conteúdo dele. Confirmo o conteúdo. A Maria da Glória Rodrigues, ela na verdade é uma das, que eu saiba, é uma consultora muito antiga nossa. Eu acho que desde o início da questão dos créditos à exportação, ela foi uma pessoa que sempre nos ajudou. É um exemplo, talvez muito claro, do erro estar mais na conduta do que no resultado alcançado. Porque o que aconteceu? A Glória, ela durante, desde a década, eu acho que ela ajudava a gente, desde a década de 90, e ela sempre transitou entre períodos no governo e períodos fora do governo de licença. Desculpa, eu te interromper, ela é servidora de cadeira e se licenciava para trabalhar como consultora. Eu não me recordo porque ela licenciava, por alguma razão ficava sem cargo, porque ela, se eu não me engano, ela era do Banco Central, aí era cedida, aqueles funcionários que eram cedidos a um ministério, depois saía e voltava. Por alguma razão, ela podia até nem ter licenciado, mas, ou seja, em alguns momentos eu sei que ela tinha cargos proeminentes, em outros momentos podia não ter nada a ver, digamos assim, podia continuar como funcionária pura, mas não tinha nada a ver com o nosso negócio. A gente, no que tange a nossa relação de credibilização, é basicamente quando ela estava no BEDIC, em temas do Ministério da Fazenda que envolviam isso. E ela, aí, essa questão, obviamente, não dá para dizer que é subentendida, é claro que, veja bem, o fato de ela ser nossa consultora em vários momentos, é óbvio que isso fazia com que, apesar de que, na nossa avaliação, o resultado final que ela gerava não era nada de, ou seja, ela não defendia um crédito que não fazia sentido, ela não defendia algo que não tinha embasamento técnico, mas, ela tratorava. O que é que eu digo que tratorava? Por exemplo, se a gente tinha um crédito para pautar, e talvez esse crédito demorasse aí duas ou três reuniões de configo, ela ajudava a gente a antecipar o crédito. Ela, muitas vezes, olha, esse crédito tem este tipo de problema, porque muitas vezes você vai, se você não leva essa questão, você toma porrada no configo e tem que voltar com essa questão. Ela já anteciparava para a gente. Então, ela nos ajudava muito. Coisas que diriam o seguinte, se ela não fosse uma nossa consultora, onde ela estivesse recebendo em alguns períodos, eu não sei precisar se esses períodos coincidem ou não com ela como ativa, mas se ela não fosse consultora, ela não agiria com essa disposição, entendeu? Não é natural que ela seria mais parcial. Não tenho conhecimento de nenhum resultado alcançado com ela, que tenha sido, digamos assim, um crédito que tenha sido aprovado, que não merecesse ser aprovado, agora, é o tipo da coisa que a conduta está equivocada. E ela auxiliava em financiamento, esperando que, além da COFIG, a CAMEC e o IND. Na verdade, tudo isso se mistura, porque, ao longo do tempo, as instituições responsáveis pela aprovação do crédito de exportação, elas movem com o tempo. Na maior parte das vezes, nos últimos anos, foi o COFIG. Então, o COFIG, que a grande questão do crédito é aprovar a garantia. Você precisa aprovar a garantia. Porque, uma vez a garantia aprovada, o governo dá a garantia para o BNDES. Nunca é dificuldade, nunca o TRAV esteve no BNDES. O TRAV sempre esteve na garantia. Porque o BNDES só quer saber. Tem garantia, só que a garantia é aprovada no COFIG. Se tem garantia no COFIG, o BNDES absorve. Então, esse é o grande drama. Essa questão do COFIG é que, muitas vezes, mudou o órgão que aprovava. Por exemplo, tem financiamentos que, por algumas questões, vai para o CAMEC, que é o Conselho de Ministros. Tem outros que ficam no COFIG, que é o Conselho de Secretários. Ultimamente, o secretário executivo do MEDIC era o presidente do COFIG. Então, onde ela ajudava a gente, era quando ela estava nessas secretarias ou tudo, que tinha a ver com crédito de exportação. E ela ajudava muita gente a priorizar nossos temas. E como é que começou essa relação? Essa relação começou já na década de 90. O marido dela era um ex-integrante nosso, entendeu? E começou uma relação, ela começou a apoiar a gente nessa questão. Eu comecei a estar com ela a partir de, quando eu assumi a construtora, a partir de 2002. Essa relação já existia. Era uma relação antiga. Nesse momento, novamente, por exemplo, nessa época, o nosso diretor responsável por exportação, quer dizer, que apoiava os créditos de exportação, era o Francisco Valadares. Ele já faleceu. Então, ele foi o primeiro contato que eu tive com ela, foi através do Francisco Valadares. De Francisco Valadares para cá, talvez tenha tido quatro ou cinco diretores responsáveis por crédito de exportação. Então, ela era a nossa construtora nisso. E ela teve quatro ou cinco pessoas que se relacionavam com ela que mudavam. Quando mudava, sempre naquele início, ela recorria a mim para ter certeza que, até ganhar a confiança do novo diretor. E uma coisa que tinha muito, era os nossos diretores nos outros países, os diretores de contrato. Porque se você vai pagar uma construtora para ajudar você a aprovar determinado crédito, quem tem que pagar a conta é quem pedir o crédito. Quem tem que autorizar é quem pedir o crédito. Bom, muitas vezes, tinha os nossos diretores dos outros países que achavam, o crédito é justo, é embasado, eu mobilizei o ministro para ir no Brasil. Ele achava que o trabalho daquela construtora, cuja que tinha interface com o diretor nosso, não se justificava. Então, muitas vezes, o nosso diretor que apoiava, acertava uma construtoria com ela e o pessoal do contrato, depois, não queria honrar, não achava que valia a pena. E aí, ela, às vezes, recorria a mim para te solucionar esse tipo de conflito interno. Especificamente, eu me lembro de um atrito grande que teve, que dá um exemplo claro de como funcionava, que foi o seguinte, teve um financiamento para os poetas grandes no Peru. Era o projeto IRSA e Suíça Norte, duas grandes estradas. E o financiamento, nesse projeto, você tinha que levar para a sua proposta, uma proposta de financiamento. Bom, e aí, teve que haver uma negociação forte entre o governo brasileiro e o governo peruano para que o governo brasileiro aceitasse as garantias, porque as empresas brasileiras, não só a gente, todas podiam participar e Espanha também podia levar também financiamento, mas a gente conseguiu estruturar um leque de garantias que o Peru desse, que o Brasil aceitasse como garantia. Então, as empresas brasileiras que participaram da licitação levavam essa carta, que ele chamava de uma carta de intenções, de que o Brasil daria o financiamento. Você não podia entregar a proposta de financiamento sem essa carta de intenções. E ela ajudou muita gente na época. Ela estava no Bedi, que eu me lembro disso. E ela ajudou muita gente a viabilizar a estrutura de garantias. Discussões entre governos e ela ajudou muito. Mas, depois, o crédito brasileiro se mostrou caro e o pessoal até ganhou dois desses trechos e contratou um crédito nos Estados Unidos. Não tinha nada a ver. É um crédito de mercado, fez um bonde lá, que se mostrou muito mais barato que o financiamento do BNDES e menos moroso. Aí, mas nessa altura, o nosso diretor de relações já tinha assumido um compromisso com ela de pagar por uma consultoria. E o cara lá que ganhou, por que eu vou pagar uma consultoria de algo que eu nem usei, se eu estou usando aqui o crédito? E aí, eu me lembro que nesse caso específico, gente, veja bem, ela é uma pessoa que nos ajuda no todo, numa postura, tudo. Quer dizer, não dá para ficar brigando com ela por causa da coisa. Se entendam. Quer dizer, provavelmente, quando eu digo se entendam, ele dá um jeito de ficar no meio do caminho. Ou seja, nem foi, talvez, a expectativa dela, nem foi expectativa e se entenderam. Eu não sei o resultado. Mas é mais ou menos, mostra o tipo de coisa que às vezes ela recorria a mim. Esse, para mim, foi uma coisa que lembrou bem. Tá. Nesse caso específico, Marcelo, essa consultoria não era uma empresa dela, então. Era uma empresa de terceiro. Porque se ela estava no MEDIC e fez esse trabalho para obter essa carta, que permitiria a contratação, participar da licitação, como é que foi, como é que deu isso? Como é que você deu esse pagamento? Eu, na verdade, nunca procurei saber se a consultoria é formal ou caixa 2, entendeu? Então, isso aí, com certeza, está nas delasões. É que eu estou tendo cuidado de dizer o seguinte, o que eu sabia na época? Eu não procurei saber. Eu simplesmente sabia que tinha uma consultoria, sabia que era para, mas não procurei saber. Mas alguém, como a gente tem todos os nossos pessoal colaborando, alguém vai saber detalhar qual é a data, o que foi, exatamente, especificamente. Eu sabia que tinha. Os pagamentos eram relevantes? Eu não sei exatamente, mas eu imagino que seja, se o Álvaro aqui recebeu 12 milhões, e eu acho que o apoio dela é muito maior. Quer dizer, ela realmente, ela era competente. Ela era competente, a que estava com a exportação, entendeu? Sem ela, a gente teria muita dificuldade em aprovar várias. Ela ajudava muita gente. E eu acho que fica claro, muito pelos e-mails que ela passava. Ela falava, Marcelo, você precisa reforçar isso junto ao ministro, reforçar isso à presidenta, essa é a linha. Ela é muito competente. Só com uma dúvida. Quando começasse o teu depoimento, eu tu dissesse que ela, ora, se licenciava, e aí prestava trabalho de assessoria, de consultoria, e depois voltava. E agora eu tu dissesse que ela estava no IDIC e prestou essa consultoria. Como é que realmente funcionava? Ela, mesmo estando no ministério, ela, entre aspas, dava essa consultoria? É isso que eu estou dizendo. Eu não sei. Eu não sei exatamente. Por isso que isso, inclusive, gerava essas confusões internas. Porque, às vezes, podia ficar subentendido e depois ela cobrava o apoio. Eu não sei exatamente. Eu digo o seguinte. A gente deve ter os registros, os pagamentos dela. O pessoal deve ter dado. Deve ser o mate. O que eu sei é que ela, quando ela era, tinha dois papéis, digamos ela. Se ela estava em papéis do governo, onde, basicamente, sendo funcionária ou não, não tinha nenhuma influência na questão da explotação, naqueles momentos, ela era uma consultora pura. Ou seja, ela ajudava a gente só nos embasamentos técnicos das propostas de financiamento. Se ela estava em alguns papéis, ela, além de continuar ajudando a gente no embasamento técnico, ela ajudava a priorizar nossos temas de tal maneira que ela podia. Basicamente, esses dois papéis existiam. Quando que os pagamentos eram feitos e as consultorias acertadas, aí, com certeza, como deve ter o registro de tudo, o pessoal deve informar e deve fazer um ético. Eu nunca procurei saber esse detalhe. E até eu acho que isso gerava, esse fato de que, às vezes, as coisas não eram tão claras com ela e com quem ia pagar a conta, gerava tanto desgaste entre ela e o pessoal que teria que pagar a conta dessa consultoria. Foi isso em alguma pressa? Não. Então, dou por encerrado o depoimento número 38. Então, dou por encerrado o depoimento número 38.